Calcula a cilindrada da moto. Eu vou dar um exemplo aqui da 125, 2009. Vamos colocar aqui o diâmetro e o curso. Essas duas coisas que eu preciso saber pra mim calcular a cilindrada. 57,8, ok? Isso você pode calcular o seguinte. A saia, que é essa parte aqui então. A parte mais fina aqui, tá vendo? Essa partezinha fininha aqui, não é em cima. É a parte de baixo. Eu vou colocar aqui com o paquímetro. Eu vou saber quanto que tá dando através do paquímetro. E isso você pode pegar, então, o diâmetro do seu pistão. Tranquilo? Então vamos lá. Pra mim fazer essa conta, pra mim saber essa cilindrada, eu vou precisar dessa fórmula. Essa fórmula nada mais é que o diâmetro do pistão vezes o diâmetro do pistão. Você vai fazer igual vezes o curso igual vezes 0,7464. Isso aqui é um valor do pi que já é pré-calculado já, tá bom? Pra você medir uma cilindrada, pra você achar, você vai ter que utilizar exatamente essa fórmula. Então vamos lá. Vamos fazer um cálculo aqui. 52,4 vezes 52,4 Você repete ele. 52,4 vezes 52,4 igual Aí vai dar 2,745 Aí você faz Vezes 57,8 Igual Aí você vai colocar Vezes 0,7864 Igual Deu 124,8 Que é a cilindrada daquela moto Então